Sobre essas medidas restritivas, sobre as voltas aulas, até porque o decreto do governo do estado suspende as aulas presenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. As aulas deixaram de ser híbrida aqui no estado, voltaram a ser remotas desde ontem. E aqui na rede municipal de ensino, por enquanto, a Prefeitura de Três Lagoas mantém o ensino híbrido, com uma turma estudando nas salas de aula, aulas presenciais, e outra turma estudando em casa. Mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas quer aulas remotas. Ontem, a presidente do sindicato, a professora Maria Diogo, esteve na sessão da Câmara de Vereadores, pedindo o apoio dos parlamentares para que a rede municipal de ensino de Três Lagoas adote o ensino remoto. Vamos acompanhar a professora. Nós estamos hoje aqui em mais uma sessão da Câmara, para reiterar mais uma vez o nosso pedido, para que essa Casa de Leis, os nobres edis, coloquem um posicionamento oficial junto à administração, porque a gente entende que os três poderes, eles devem estar unidos nesse momento, nessa linha de fazer com que a educação, as aulas presenciais de forma híbrida, seja suspensa em Três Lagoas. Seja suspensa e seja publicado um novo decreto, onde os nossos profissionais possam trabalhar remotamente, os nossos professores, e onde os nossos administrativos também possam trabalhar em escala de revezamento de dois turnos. Bom, professora, o governo do estado já decidiu que as aulas vão continuar de maneira remota, aqui em Três Lagoas ainda está para definir. A senhora acha que o município, acatando a decisão do governo do estado, até pela questão do transporte, isso facilitaria, inclusive? Eu acho que o prefeito de Três Lagoas deveria acatar, sim, toda a normativa que está expressa no Centro de Operação de Emergências, do prosseguir, do secretário de Saúde, do governador do estado e desse decreto que está circulando nas redes sociais, mas ainda não foi publicizado. Mas, sobretudo, Ana Cristina, eu acho que é importante a gente pontuar aqui que essa luta do Sinted não é uma luta contra os EPIs que estão instituídos nas unidades de ensino. Essa luta é uma luta que a gente está à frente em relação à situação epidemiológica que o município de Três Lagoas, em relação ao agravamento de casos de contaminação por suspeita de Covid e casos confirmados de Covid. Ontem, à noite, até à noite, eu já recebi três casos de professores que estão na UTI por confirmação de Covid. E por isso a nossa preocupação. Não queremos óbitos dos nossos. Queremos que todos tenham direito à vida. Por isso pedimos para o prefeito municipal, Ana Guerreiro, que suspenda essas aulas presenciais de modo híbrido e que coloque essas aulas de modo remoto, com revezamento para os nossos administrativos. Obrigado.